Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante que é um assunto que muitas pessoas têm vontade de abordar muitas pessoas têm vontade de iniciar nesse hobby, mas têm muitas dúvidas hoje vamos falar um pouco mais sobre o aquarismo marinho então se você tem vontade de ter um aquário marinho mas não tem um aquário marinho, esse vídeo é pra você nesse vídeo vamos abordar o que você precisa saber se você tem vontade de ter um aquário marinho um pouco dos mitos do aquário marinho e também falar um pouco do custo para se ter um aquário marinho por isso muito importante, já se inscreve no canal deixa o seu like e puxa a vinheta Ezequiel Artigos em Vidros Tire o seu projeto do papel e monte agora mesmo o seu aquário dos sonhos com o melhor preço e qualidade Novo substrato M-Breda SkySend Inovação e tecnologia de alta performance em produtos para você Bom pessoal, estamos iniciando aí no aquário marinho já conseguimos alguns produtos aí que a gente precisava para desenvolver o nosso aquário então já estamos com sal, já estamos com substrato, com as rochas já estamos com carvão para montar o nosso deionizador já comprei o refratômetro, conseguimos uma caneta de TDS então devagarzinho a gente está desenrolando esse projeto com muita calma e bastante pesquisa também já mandamos o nosso aquário para ser reformado, estamos montando um SAMP então ter um aquário marinho exige em primeiro lugar planejamento mas uma coisa que eu achei muito interessante para trazer isso para vocês, eu não vou mentir, eu estou iniciando no aquarismo marinho embora eu tenha um tempo de experiência no aquarismo de água doce eu estou estudando bastante todos os dias para trazer informações de confiança e uma frase que me chamou muita atenção de um canal de um aquarista marinho é só voltado para esse segmento é a seguinte, muitas vezes as pessoas veem um aquário marinho e tem vontade de ter provavelmente deve ser o seu caso se você está assistindo esse vídeo mas uma pergunta que todo mundo deve fazer se você quer ter um aquário marinho ou até um aquário de água doce é o seguinte, você quer ter um aquário porque você gosta ou porque você acha bonito? por que é importante responder essa pergunta antes de você querer pensar em montar um aquário marinho? porque o aquário marinho é um aquário de água doce, ele dá um certo trabalho não é algo muito grandioso, meu Deus do céu, é impossível não, mas ele exige do seu tempo então uma vez por semana você vai ter que dar uma limpada nos vidros você vai ter que tirar o excesso de algas você diariamente, dependendo da forma que você montar por isso que é importante o planejamento você tem que repor água doce você tem que fazer alguns testes no aquário você tem que fazer troca de água no aquário tem que alimentar os peixes da maneira correta então assim, exige um certo trabalho da sua parte por isso é muito importante você pensar se você gosta ou se você acha bonito porque se você falar eu acho bonito, mas você não vai ter paciência você não vai ter vontade de limpar então é melhor não ter então primeira pergunta de reflexão se você quer ter um aquário marinho segunda coisa, o custo o custo às vezes assusta quem está iniciando no marinho eu vou falar para vocês, tem umas duas noites que eu nem durmo direito por causa das coisas que as pessoas vêm falando para mim e eu andei estudando, estudando, pesquisando conversei com alguns aquaristas experientes que já tem marinho há algum tempo tirei minha dúvida com eles e uma coisa que acontece é o seguinte você quer montar o marinho você fala o que eu preciso para ter um aquário marinho daí o cara fala você precisa ter um skimmer você precisa ter teste de dureza da água carbonato, KH, reserva alcalina fosfato, nitrato, nitrito, amônia e joga um monte de coisa um monte de informação um monte de produto caro nas suas costas e você fica assim, meu Deus, você precisa ter chiller você precisa ter uma luminária da shihiro você precisa ter não sei o que e quando você começa a ver o preço de tudo isso você fala, não, isso não é para mim eu sou pobre, não tem como eu ter um marinho mas eu vou falar no vídeo de hoje que dá sim para você ter um aquário marinho sem gastar muito dinheiro e sendo pobre porque eu sou pobre, vou ter um marinho por que você não vai ter? é, ué então assim, muito importante é não ir na onda primeira coisa o que você precisa para ter um aquário marinho? simples, você precisa ter um aquário um aquário onde você consiga dimensionar dentro dele um filtro pode ser um filtro interno pode ser um rengon dá para ter marinho com rengon sim vou mostrar tudo isso no canal para vocês devagarinho você precisa ter um filtro uma filtragem bacana que tenha uma vazão legal que faça uma movimentação dentro da água você precisa um aquário, um filtro mídias de qualidade é interessante você ter algumas mídias de qualidade você precisa muito importante um refratômetro o refratômetro é um instrumento de precisão para você medir a salinilidade da água então a água no aquário marinho ela não pode ter nem muito nem pouco sal tem que ter a quantidade certa você precisa de uma bomba de recalque que se você no caso tiver o filtro externo já acaba ali mas é importante você ter uma boa movimentação nesse aquário marinho então se você for fazer um sump você precisa de uma bomba de recalque que seja adequada que tenha uma vazão adequada para criar essa movimentação essa captação da então vamos lá filtragem o aquário filtragem adequada mídias de qualidade refratômetro que é para medir a quantidade de sal na água e o sal é isso que você precisa para ter o aquário marinho substrato rocha isso são meios estéticos e essenciais no aquário sim mas não é o mais importante porque se você tiver um substrato top se você tiver uma rocha top mas você não tiver uma filtragem você não tiver um aparelho que você mede a salinilidade com precisão e um sal de qualidade não adianta de nada então vamos lá Maicon eu quero montar um aquário marinho mas um refratômetro custa 100 reais eu não tenho dinheiro para comprar um refratômetro eu quero montar um aquário marinho mas eu não tenho dinheiro para comprar água deionizada eu quero montar um aquário marinho mas eu não tenho dinheiro para comprar um substrato da M. Breda você pode comprar um substrato de Aragonita que é importante o aquário marinho ter um pH alcalino ter uma quantidade de carbonato e cálcio na água você pode numa loja de aquarismo perto de você as lojas de aquarismo vendem a água pronta para o seu aquário então você compra você encontra aqui estou falando aqui na minha cidade em média o litro da água salgada já pronta para o aquário marinho 60 centavos o litro então se você tem um aquário vamos pôr 50 litros você vai gastar o que? 30 reais para encher ele com água salgada certo? se eu tiver feito errado a conta pode corrigir nos comentários e tem água deionizada pura se você quiser repor a água aqui custa em média 40 centavos então se você levou um galão de 20 litros de água deionizada conforme a água do aquário for evaporando você repor não sai tão caro assim ah Michael eu quero pôr água da torneira no marinho pode? pode dá para ter um aquário marinho com água da torneira é só você usar um condicionador de água é só você tomar cuidado né aí de não ter corais aí já não dá para ter coral só peixe mas dá para usar água da torneira ah Michael eu quero ter um marinho mas o seguinte ah Michael eu quero ter um marinho mas eu não tenho dinheiro para comprar skimmer dá para ter marinho sem skimmer eu mesmo vou montar um sem skimmer e com isso muitas pessoas que tem aquário marinho com peixes bonitos e corais sem skimmer o que você vai fazer não tem skimmer tem que fazer tpa semanal de inúmeras maneiras o importante desse vídeo que eu queria trazer para vocês é existe muito mito por trás do aquarismo marinho existe muitas informações onde eles querem colocar o mais caro e tornar difícil ter um aquário marinho e a gente pode fugir disso sim e ter um aquário marinho sem gastar muito dinheiro sem gastar com muitos produtos e devagarzinho você vai evoluindo então você quer montar um marinho? quanto você tem disponível? monta um nano riff ou monta um nano only fish que a gente fala só peixe sem corais você pode sim realizar seu sonho sem gastar muito não quer comprar um refratômetro? compra água pronta um aquário de 50 30 litros quanto você vai gastar nessa água? não vai gastar quase nada então dá sim para ter um marinho sem gastar muito eu vou trazer aqui no canal algumas montagens eu vou montar um deionizador caseiro eu comprei o refratômetro e tem a caneta de TDS também porque eu quero mostrar para vocês que o deionizador funciona que é barato de montar que dá para montar comprei também o refratômetro para mostrar que não é difícil como você mistura o sal todas as coisas então eu já estou com alguns produtos aqui da M-Breda inclusive olha que bonita essas rochas vulcânicas aqui rochas vivas bem bonita aqui que é a rocha aqui Vulcan White cara uma rocha bem bonita vai dar para fazer um layout bem bacana olha só que linda ela toda porosa bem bonitinha estou aqui também com o substrato próprio para aquário marinho estou aqui com o carvão peletizado repositor de reserva alcalina de cálcio então assim estamos com vários produtos aí já estou com sal então devagarzinho estou comprando as coisas eu vou trazer muito em breve a montagem do nosso aquário marinho e vou mostrar para vocês que dá para ter um aquário marinho sem gastar muito estou combinando um evento com o pessoal da Mundo Animal então se der certo a gente vai lá vamos montar um aquário para vocês verem vai ter bastante coisa bacana vamos trazer bastante coisa legal no canal para vocês não deixem de acompanhar se você ficou com alguma dúvida relacionada ao aquarismo marinho comenta aqui embaixo vamos trazer toda semana um episódio voltado só para aquário marinho esse primeiro episódio é para desmitificar para você ver que você você não precisa vender o seu rinho o seu pâncreas para você ter um aquário marinho você não precisa começar a vender droga para comprar um aquário marinho com pouco dinheiro sem gastar muito você consegue sim ter um aquário marinho ok? qualquer dúvida comenta aqui embaixo deixa o seu like e se inscreve no canal um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo